Olha quantas peças, ó, eu já fiz com as massas de EVA. Cerejinha maior, aqui tem uma cerejinha bem pequenininha, fiz folha, fiz bolacha maria, fiz bolacha recheada, bolacha recheada, bombons, waffles, fiz docinhos, balinhas de goma, fiz aqui marshmallow, fiz macarons, fiz aqui pirulitos, fiz um monte de frutinhas, ó, aqui tem a maçã, melancia, melancia inteira, fiz os cookies, bombons, fiz aqui, ó, os sorvetinhos aqui também, fiz aqui mais pirulitinhos aqui, ó, mais sorvetinhos, fiz esse daqui também, que é um pirulito, fiz esses moranguinhos aqui bem pequenininhos, fiz este, fiz este outro aqui também, ó, Fiz tudo isso daqui, fiz pão, fiz rosca, chocolate, bombons, biscoitinhos de todos os tipos, cachorro quente, fiz aqui esse, esse bolo aqui com recheio de cereja, fiz aqui o, o donut, fiz várias coisas, ó, Todas essas peças aqui eu já fiz com a massa de EVA, eu vou enfeitar os potinhos de vidro, vou fazer vídeo enfeitando os potinhos de vidro com essas peças aqui que eu já fiz com a minha massa de EVA, Tô apaixonada por essa massa de EVA, eu nunca tinha moldado nada, é a primeira vez que eu tô moldando, e tô moldando tudo, assim, na mão mesmo, uma coisinha ou outra que eu tô usando molde, mas a maioria das coisas é tudo feito, que eu tô fazendo na mão mesmo, Eu tô apaixonada por minhas peças aqui, fiz chocolate, fiz vários tipos de bolachinha, biscoitinho de polvilhos, vários tipos, vários tipos de coisas aqui, com as minhas, com a minha massinha de, com as minhas massinhas de EVA. Hoje eu vou mostrar no vídeo, esse bule aqui, o açucareiro e a xícara, mas todas essas outras peças aqui também, já tem vídeo gravado, que vai estar aí no canal também, pra quem quiser ver como que eu fiz. Gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como que eu fiz esse bule aqui, essa xícara e este açucareiro aqui, ó, feito com a massa de EVA. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim, subscrever o meu canal se ainda não for inscrito, e ativar o sininho, para receber todas as notificações de vídeo de artesanato e culinária, aqui do meu canal. Vou começar fazendo o bule, eu vou amassar aqui um quarto de folha de papel toalha, e vou forrar ela com a massa e vou fazer uma bolinha. Agora eu vou dar uma achatadinha na minha bolinha, depois eu vou fazer mais, vou misturar aqui a massa branca com a massa azul, pra dar um tomzinho um pouco mais claro, pra fazer a tampa do meu bule. A tampa são duas bolinhas, uma menorzinha e outra maiorzinha. Vou fazer uma bolinha agora, vou achatar, colocar aqui em cima, vou fazer uma bolinha um pouquinho menor, e colocar em cima pra fazer a tampa do meu bule. Agora eu vou fazer uma cobrinha, pra poder fazer o bico do bule. Só vou fazer uma cobrinha, vou cortar assim na diagonal dos dois lados, e vou curvar ela assim, vou colar no bule, olha lá, ó, como se fosse o bico do bule. Vou cortar bem a pontinha assim na frente e na diagonal, ó, pra ficar parecendo mesmo o bico do bule. Vou pegar um palitinho de... de churrasco, e vou assim acertar pra fazer o bicozinho, o buraquinho do bico do bule. Agora com outra cobrinha, eu vou fazer a asa do meu bule, ó. É só virar assim, fazer como se fosse um S, e colar também aqui no bule, pra ser a alça aqui do bule, a asa. Agora eu vou fazer o açucareiro, vou fazer uma bolinha, vou dar uma achatadinha nela. Vou fazer uma outra bolinha pra poder fazer a tampa do açucareiro. Vou colar aí em cima. Vou pegar o meu palito de churrasco e vou marcar assim, ó, só fazer umas marcações em toda a volta do açucareiro. E vou fazer isso também com o bule e também depois eu vou marcar a xícara do mesmo jeito. Só apertar o palito assim, pra ficar marcadinho. Agora eu vou pegar umas pedrinhas roxas que eu tenho, umas perolazinhas, e vou colar em cima aqui, ó, do meu bule e do meu açucareiro. Vou passar cola, vou colar com cola instantânea, as pérolazinhas, pra elas não se soltarem. Uma pérola em cada um. E vou fazer a alça do meu açucareiro, que é a mesma coisa da alça do bule. Vou fazer duas cobrinhas que eu vou colocar numa alça de cada lado. Vou fazer um Szinho com as cobrinhas e vou colar elas no meu açucareiro. E vou fazer um Szinho com as cobrinhas e vou colar elas no meu açucareiro. Com a xícara, eu fiz uma bolinha, depois eu rolei ela na mesa, assim, pra ela ficar em formato meio cilíndrico, assim. Vou dar uma achatadinha nela, assim, em cima. Vou marcar também ela toda com o palito de churrasco. Vou colocar uma bolinha preta em cima da minha xícara, pra fazer de conta que é o café ou então o chá preto que tá servido aí na minha xícara. E vou fazer a alça da xícara, que é a mesma coisa da alça do bule e da alça lá também do açucareiro. É um Szinho que eu vou colar na xícara. E vou fazer a alça da xícara. Por último, eu vou fazer um pires para a minha xícara. Eu fiz uma bolinha, agora com o dedo eu vou afundar um pouquinho essa bolinha, dando o formato pra ela de um pires. Vou achatar ela bem na mesa pra ela ficar bem achatadinha. E vou cortar com uma tampinha pra ela ficar bem redondinha. Agora com o dedo mesmo eu vou dando o formato de pires pro meu pires aqui pra pôr na minha xícara. Vou puxando as laterais pra cima assim, pra ela ficar um pouquinho fundinha. Com o dedo depois eu vou afundar ela pra dentro e fazer um pires assim fundinho. E meio arredondadinho assim com as laterais puxadas para cima. Agora eu vou fazer uma cobrinha comprida e vou colocar no fundo do meu pires aqui. pra ele ficar altinho do chão assim. Só vou fazer uma cobrinha e colocar assim no fundo do pires, uma cobrinha de massa. Com a cola instantânea eu vou colar a minha xícara aí no meu pires. Minha xícara, o meu bulezinho e o meu açucareiro. O meu jogo de chá feito com a massinha de EVA ficou assim. Aqui é como se tivesse o café ou o chá preto aí na xícara. E o açucareiro tem duas asinhas. Ficou muito bonitinho, bem pequenininho e delicadinho. Obrigada gente, fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.